Oi Fusada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas eu tô sentindo um amarelo na minha vida Um amarelo nos meus dentes Eu tenho vontade de clarear meus dentes, gente do céu Mas às vezes não é possível Porque a gente não tem força pra ir num dentista clareado mesmo Vocês que são pobres, vocês sabem o que eu tô falando Eu já fiz aqui um vídeo, fubá, ensinando a clarear os dentes E super funciona O problema é que isso dura um dia É só pro dia que você vai na festa No outro dia já amarelou de novo Agora, imagina a situação Você encontrar o amor da sua vida Ele conhecer o ser com o dente branquinho Conhecer com você na cama, a hora que vai olhar Além do bafo podre, o dente tá amarelo Daí não é o amor que resista Mas hoje eu casei na internet Na verdade eu casei um monte de clareamento, fubá Eu fui pelo que eu tinha ingrediente em casa Eu acho que talvez vocês tenham também Diz que é um clareamento instantâneo Passou, esperou, clareou E eu tô precisando de um dente branco mesmo, gente Vou ser bem sincero Olha, os cachorros da rua latinos Tem o dente mais branco que o meu E daí eu fico meio assim, envergonhado Na hora de tirar a foto Porque aí você fala assim Espera aí, vai arrumando a pose E a gente lá assim, ó E a gengiva ressecando Com o sorriso amarelo Mas hoje nós há de ficar com o dente branquinho, fubá do céu Você tá querendo clarear seus dentes também, fubá? Você tá caçando alguma coisa Pra tirar esse amarelado do seu sorriso? Então nós estamos juntos Isso significa que você tem que se inscrever aqui Se inscreva, fubá do céu Não faça uma feiura dessa Quem já tá escrito, dê o seu joinha E vamos clarear nosso dente agora Então o ingrediente é facinho, fubá, ó Você vai pegar uma escova A sua escova é mesmo que você escova o seu dente E você vai usar uma água oxigenada 10 volumes Eu paguei R$2,90 nessa daqui lá na farmácia Eu não sei por que tem que ser 10 volumes É aquela de passar em ferida, sabe? Daí você vai pingar Nossa, mas vai pingar que jeito? O meu não tem biquinho É aquelas bocas reganhadas Ó, vou colocar a tampinha aqui pra ajudar a pingar Porque tem que pingar na escova Tem que molhar a sua escova com água oxigenada Espera aí Ai, meu Deus, como que faz? Molhou Gente do céu, mas tá dando uma reação aqui Olha lá Ferveu a coisa Ai, acho que matou as bactérias Ó, ainda até pra escutar ferver Tá assim, ó Parece que tá fritando as bactérias Pouco podre que tá a escova Ó, e essa daqui chegou a escumar a parte de baixo Meu Deus do céu Não deve ser minha boca Acho que a barata que vem lember a minha escova de noite Diz que vem, vocês não viram o vídeo na internet? Vem barata, vem legartixa Vem mosquito Vem prear Vem tudo beijar a escova da gente de noite Ai, que vergonha, senhor do céu Ó, aperta aqui, ó Sai uma mousse daqui Ai, que vergonha Deixa eu lavar a escova lá Que eu não posso passar uma escova reagida dessa Espera aí Já volto aqui pra continuar nosso vídeo Pronto, voltei aqui, ó Pelo menos esse vídeo também já tá servindo pra ensinar pra vocês Como que faz pra limpar a sua escova Só colocar água oxigenada aqui, ó Ferveu que tá cheio de bactéria Não sei como que eu tenho gengiva ainda Nem lembrava que a parte de dentro da minha escova era verde Mas eu achava que daqui pra cima era tudo branco Pouca vergonha, né? Bom, vamos recomeçar a nossa vida então, fubá Na vida é assim, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho A preocupação da gente é pretear cabelo branco E branquear dente amarelo Agora vamos molhar com água oxigenada Se ferver de novo, que a coisa tá feia mesmo, gente Ferver? Ferver não ferveu tanto Agora eu vou pegar um bicarbonato de sódio Ai meu Deus, escorrendo tudo Aí saiu tudo o negócio da escova Pera aí Melhor você pegar o bicarbonato de sódio primeiro Deixar aqui prontinho Daí você moia a sua escova Fica oxigenada E põe o bicarbonato de sódio aqui em cima, ó Agora, fubá Você vai escovar seu dente com essa solução Vou colocar até o balde aqui, ó Que se cair alguma coisa, pelo menos cair no balde Agora nós vamos escovar nosso dente Bem escovadinho, fubá Principalmente na parte da frente Que é onde nós gosta mais que fique branquinho Que atrai meu dente, é só obturação mesmo Vamos escovar então Hum, que gosto ruim Hum, tá ardendo Nossa, eu tô babando que nem beldo Ai, fubá, tá ardendo demais E tem que escovar a dente, fubá Ai meu Deus do céu, pera aí Ai, meu Deus, tô pegando fogo, senhor Ai, senhor do céu, tá com medo Ai, meu Deus, não tem nem torneira Que cacete, morro, meu Deus Ai, a torneira assim Ai, fubá do céu Ai, meu Deus Ai, fubá do céu, comeu minha gengiva Ai, senhor do céu, tá Ai, tô com a gengiva branca Olha aqui embaixo Olha aqui em cima, fubá do céu Tá comendo, tô sentindo fazer assim E agora Senhor glorioso Ai, fubá do céu Branqueou, mas branqueou a gengiva Branqueou o dente Não faça na sua casa E agora o que eu vou passar? Meu Deus do céu Esse cacete nos meus dentes Fica só no goma da goiaba Nossa, vai até um pedaço do meu beijo Comeu Fubá do céu Ai, não passe isso, fubá do céu Nunca passe isso na sua vida Meu Jesus Cristo Ai, fubá do céu Se a minha gengiva nunca mais voltar a ficar cor de rosa Ficar branca pra sempre Imagina Ficar conhecido como o rapaz da gengiva branca Não deu certo Não faça Ai, tomara que a minha gengiva volta ao normal Tô dando risada Mas é de desespero Ai, socorro, senhor Eu juro por Deus Que eu nunca mais vou passar essas coisas no dente E agora, fubá do céu Não passe no seu dente também Não branqueia, fubá Branqueia a gengiva só Ai, que arrependimento ter feito esse vídeo Eu vou postar do mesmo jeito Que não é justo eu passar uma situação dessa e não ver Fubá, eu vou parar de fazer o vídeo agora Eu vou passar uma pasta de dente Alguma coisa pra ver se arranca esse branco do meu dente Socorro, senhor Jesus Aqui embaixo tem playlist E fecha as playlists Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Eu espero que você tenha se divertido bastante Eu espero que os seus dentes não fiquem branco nem o meu Ai, se o meu dente cai, explica tudo, senhor Jesus Eu vou lá ver o que eu posso fazer Ai, socorro Mas eu espero que mesmo assim você esteja feliz Fique feliz, fubá Nem contexto que for Ai, tá ardendo meus dedos Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Ó, até o próximo vídeo